Guarda Municipal do Rio de Janeiro, oferece-se como segurança. Vamos ligar pro Guarda Municipal. Vamos ver se ele atende o guardinha. Tô precisando aí dos guardas, certo? Vai levar o bagulho aqui pra cima. Ah, eu também tô precisando de um, viu? Só um momento. Alô, boa noite. É por gentileza, o de onde, Nisse? Pois não. Tudo bem? Tudo bem. Você que tá querendo emprego como segurança? Oi? Você que tá querendo emprego como segurança? Exato. Então faz o seguinte, por que você não veio segurar aqui, então? Oi? Por que você não veio segurar, então, o meu aqui, hein? É sacanagem, pô. Você é brincadeira de mau gosto. Não, você quer emprego como segurança ou não? Quer ou não quer? Não, mas isso é sacanagem, entendeu? Não, isso eu tô falando. Isso é pra tua mãe, pô. Minha mãe é falecida, irmão. Oi? Minha mãe é falecida, irmão. Ué, sacanagem isso, pô. Olha só, é... Acho que não tem nem... Vou te ligar, falou? Não, boa noite. Tá com medo de mim? Oi? Tá com medo de você? Eu não tenho medo, rapaz. Eu não tenho medo nem de morrer. Eu tô mais medo de você, que eu nem conheço. Então, mas você quer trabalhar como segurança? Não, pô. Você vem com esses termos aí pra mim, pô. Eu sou sujeito homem mesmo. Não, não. Eu só ia pedir pra você dar uma seguradinha pra mim. Ah, legal. Não, aí pede tua avó, tua mãe. Porra, bicho. Me respeita. Tá com medo, desliga o telefone. Certo? Falou. Uma boa noite. Olha, vou aí, viu? Sacanagem, né? Sacanagem.